Já fiz lambança Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Gente, primeiramente, muito obrigada por estarem todos aqui, viu? E vamos hoje, como você já viu aí no título, né? Fazer um estrogonofe clássico Mas o que seria um estrogonofe clássico? Pessoal, na verdade, assim, hoje em dia, a gente Ó, eu tô dizendo a gente, tá? Eu também A gente tem o costume de fazer lá um picadinho de carne Colocar milho verde, colocar creme de leite e pronto A gente chama de estrogonofe, né? Porém, hoje eu vim fazer aqui da maneira que eu comia na infância Da maneira que a minha mãe fazia Minha mãe, eu tô sempre citando ela aqui, né? Infelizmente, já não tá mais entre nós No entanto, ela era cabeleireira por profissão Mas cozinheira de talento, assim E o estrogonofe dela não tinha pra ninguém E hoje eu vou tentar estar reproduzindo aqui Então, vamos lá Hoje eu vou estar fazendo de frango Poderia ser o de boi aí, tranquilamente Eu tenho aqui, em média, um quilo e meio de filé de frango Eu piquei grande, gente Que eu quero os pedaços maiores Eu não quero que ele suma depois, né? Eu já temperei o meu Temperei ali com ervinhas desidratadas Pimenta e uma gotinha de vinagre e sal Não uso alho aqui, viu, gente? O único alho que tem aqui É um pouquinho que tem no meio das ervas desidratadas Mas o alho in natura eu não uso Tem aproximadamente um quilo e meio Tem aqui os cogumelos, né? O champignon, ó Eu queria deixar eles inteiros Mas tinha alguns, ó, no mesmo pacote Uns pequenininhos e outros muito grandes Então aqueles que eu achei muito grandes Eu cortei ao meio E tá vendo aqui, no fundinho? Eu deixei meia xícara Da água do próprio... Da própria conserva dele Tenho 200 gramas de champignon Aqui eu tenho duas cebolas picadas Meia xícara de ketchup Não uso molho de tomate nesse estrogonofe, tá? Meia xícara de ketchup Vou acrescentar aqui junto Já fiz lambança Vou acrescentar aqui junto É equivalente a umas duas colheres de... De sopa de mostarda Aqui é o pulo do gato, ó Meia dose de conhaque Tá vendo? Ó, esse aqui é um copinho de dose mesmo De boteco Se você não tem o hábito aí Se você não tem em casa Se você não tem... Não precisa comprar um litrão não, viu? Você pega uma vasilinha descartável aí E vai no boteco mais próximo da sua casa E pede pra te venderem uma dose Que eles vão vender Aqui eu tenho molho inglês E uma lata de creme de leite Tá? Com soro e tudo Do jeito que eu abri Gente, e é o seguinte Eu não sou muito ligada à marca, tá? Eu uso o que tiver Mas pra estrogonofe A lata faz a diferença Claro que se não tivesse Eu não ia deixar de fazer por isso Mas eu acho que pra esse estrogonofe aqui Merece o carinho de ser um creme de leite bom, tá? E aqui na minha panela Vou até ligar o fogo já Eu tenho duas colheres de margarina Se você quiser pôr manteiga, você pode pôr E um fiozinho de óleo Só pra não... Só pra não deixar essa margarina queimar Vou esperar ela derreter e já volto Minha margarina tá derretida ali Eu vou acrescentar o frango Gente, ó Perceba que nem fritou Porque eu não deixei a margarina esquentar demais, não E aqui, eu acho que um dos segredos É não mexer, tá? Pra esse frango não ressecar Claro que o peito de frango já é uma carne mais seca Mas a gente não precisa piorar isso Então vou deixar aqui quieto Sem mexer, ó Tá na margarina Só derreteu, não esquentou demais E coloquei o peito de frango agora Assim que for hora de acrescentar mais coisas Eu volto com você Olha só, gente Ele não juntou água Por quê? Porque eu não mexi Mas ele já tá fritando bem ali, ó E você vê que ele começa a branquear Né? Ele começa a branquear dos lados Então agora eu vou acrescentar um pouquinho de molho inglês Gente, eu não coloco muito não, tá? Aqui, equivalente a uma colher de sopa Um pouquinho de molho inglês E agora sim eu vou mexer Olha, os pedacinhos que estavam por baixo Estão bem seladinhos Sem aquele aguaceiro Passou um caminhão ali Sem aquele aguaceiro Agora como eu mexi Provavelmente ele vai dar um pouquinho de água E eu vou deixar ele secar Olha, como nós mexemos realmente Ele juntou água Mas eu não tô mexendo mais Vou deixar essa água secar naturalmente E lembrando vocês também Que em nenhum momento Eu tampei essa panela Enquanto isso, ó Já tô com o meu arrozinho Pra secar ali Já estou higienizando o nosso verdinho Pra acompanhar essa delícia E vou esperar secar totalmente aqui Pra acrescentar os outros ingredientes Ó, a gente começou a fritar E eu não vou poder abaixar o fogo, né? Normalmente quando as coisas começam a fritar Eu falo pra vocês que eu abaixo Em função do barulho Mas hoje eu não vou poder Ó, ele tá bem fritinho E agora Eu vou abrir um buraquinho aqui no meio E vou acrescentar o nosso conhaco Gente O correto nesse momento Seria eu flambar, né? Botar um fogo aqui Mas eu não vou fazer isso Em vídeo Primeiro porque eu tô segurando aqui o celular, né? Tô com uma mão só E eu já falei pra vocês, né? Que eu seguro Eu gravo sozinha por opção Eu tenho tripé Eu tenho quem pudesse segurar pra mim Mas é uma opção realmente Eu tô na minha zona de conforto Sabe quando a gente acostuma? Ó Mas eu vou deixar esse álcool evaporar Mesmo sem flambar Ele vai pegar todo Toda a borrinha da panela Que ficou lá Agora sim eu vou começar a mexer, ó Essa borrinha de panela É muito importante Para os sabores, né? E esse é o momento Que eu vou agregar a nossa cebola Vou raspar o pratinho ali, ó E dar uma mexidinha Ó, já mexi aqui Gente, eu não sei vocês Mas eu acho muito importante Respeitar a ordem dos ingredientes Sabe? Sabe quando você come alguma coisa Assim, feita por outra pessoa E que você fala Nossa, eu aprendi certinho Mas não ficou igual? Às vezes o detalhe é só esse Respeitar a ordem dos ingredientes Então tá Minha cebola tá mexida ali E só falando mais uma vez, né? Toda vez que eu uso álcool pra cozinhar Eu falo Mas não custa dizer de novo Pra você que tem criança Alguém que toma remédio E que não pode com álcool Não tem problema Esse conhaque que nós colocamos aqui Viu, gente? Essa hora, ó Que ele já secou Ele só deixou o sabor dele aqui E o álcool dele foi todinho embora Ó, tá fritando bem de novo Agora eu venho com o nosso ketchup e a mostarda Só vou mexer E deixar fritar isso aqui Ó, até agora Eu não coloquei líquido em momento nenhum Vou deixar fritar junto aqui Só um pouquinho Eu acho que essa fritadinha aqui Também é importante Gente, pra dizer pra você Que eu não vou colocar água nenhuma Eu vou pôr aqui, ó Meia xícara Aqui no potinho Aqui no meu medidor Que tava o ketchup e a mostarda E agora também Eu já vou vim Com o champignon E meia xícara do caldo dele Que eu te falei Que eu coloquei junto E até agora, gente Eu não coloquei sal nenhum Porque o meu frango já estava temperado Tá Agora sim Eu vou tampar a panela E deixar isso aqui Cozinhando um minutinho Porque como eu cortei Meu frango grande, né Pode ser Que no meio Ele precisa de um pouquinho De cozimento Agora sim Eu vou tampar aqui E em fogo baixo Eu vou deixar aqui Uns cinco minutinhos Pronto No fogo bem baixinho Ó, ele já tá bem reduzido Gente, tá uma cor bem bonita Aqui pra mim O molho de tomate Você não vê na câmera A cor certinha Mas pode confiar Não precisa do molho Do extrato de tomate Só aquele ketchup Foi o suficiente Gente, de repente Você tá achando aí O meu corte fora do padrão, né Porque pra estrogonofe Tem que ser menor Então daí você vai De acordo com Com o que vocês gostam Nós gostamos assim O frango não está ressecado Embora ele seja Uma carne sequinha Ele não está ressecado Por quê? Porque nós não mexemos E agora eu tô com o fogo Bem baixinho E vou agregar Ó, com soro Com tudo Agregar todo esse creme de leite Vou mexer aqui Olha que delícia, gente Bem rosadinho Não precisa de molho de tomate Você pode fazer aí Com camarão A minha amiga Cristina Luz, né A Tina Ô, Tina Com camarão aí É uma boa ideia, né Ela que tem Muita facilidade Eu babo nos camarões Que ela tem por lá Tina com certeza Fica muito bom Mas ela Já deve ter feito isso aqui Diversas vezes Pra vocês Tá muito branco, gente Pra mim ele tá bem rosadinho E tá pronto o nosso prato, ó Não vou deixar o creme de leite ferver Mas eu ainda tô com o fogo ligado Tá bem baixinho Mas tá ligado E eu vou montar o prato Pra você ver que delícia E se você gosta de mais caldo Aqui pra mim tá ótimo, ó Ele não fica Ele não fica aquela coisa rala Porque eu não coloquei água Não coloquei água Não coloquei nada Só um pouquinho mesmo, né Não coloquei aquele montão de água E, gente Eu queria que você visse Ele tá rosadinho Mas você não vai conseguir ver Quem sabe depois que eu montar o prato Eu venho Já, já Com o pratinho montado pra você Caseirinho Caseirinha Tá servido? Tá pronto aqui o nosso prato Ó, o nosso almocinho tá pronto Uma folhinha verde Um arrozinho fresco Uma batatinha palha E o nosso estrogonofe clássico Pessoal, eu espero muito Que você tenha aproveitado alguma dica E muito obrigada por estar aqui E até o próximo